Boa noite para você. Agora vamos ver as notícias desta sexta-feira no nosso estado. A única concorrente vence o leilão do lote 2 do pedágio e oferece 0,08% de desconto na tarifa. A polícia pede a prisão preventiva do motorista que provocou um acidente com uma morte no bairro Rebouças, em Curitiba. Ele está foragido. Criminosos usam o nome da Coppel para dar golpes em clientes da empresa. O trecho atingido por deslizamento é totalmente liberado na BR-376, no sentido Curitiba. E a expectativa para o clássico Atretiba deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. São as notícias que você vê agora aqui na Band. Band Cidade, segunda edição. Foi realizado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo o leilão do lote 2 das concessões de rodovias no Paraná. E isso abrange um trecho importante entre a região metropolitana de Curitiba e o porto de Paranaguá e também outras regiões próximas. Houve só uma proposta do consórcio Infraestrutura PR, que ofereceu 0,08% de desconto sobre a tarifa. Segundo o governo do Estado, as tarifas vão ficar até 68% mais baratas, em comparação com os valores que seriam cobrados pela antiga concessão. O lote reúne 605 quilômetros de rodovias estaduais e federais e, de acordo com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, os investimentos ultrapassam R$ 17 bilhões nos próximos 30 anos. O consórcio deve assumir as rodovias no começo do ano que vem. Uma demonstração que esse modelo que foi feito pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Paraná com o Ministério do Transporte foi um projeto muito bem feito, com obras, acima de tudo, com um contrato que atrai empresas de grande porte, que vai dar segurança de ter os investimentos e, acima de tudo, com um preço justo, que é o grande problema do Paraná no passado. Neste lote tem a 277 Litoral, além da ligação de regiões importantes com o Estado de São Paulo. E nós temos a certeza que, na transferência da B3, nós vamos garantir obras, que é o mais importante. São investimentos na ordem de R$ 11 bilhões, além de toda uma operação de serviços relevantes em uma área estratégica que segue ao porto de Paranaguá e com redução na tarifa. A gente está feliz, porque a gente sabe que foi um esforço imenso do governador Ratinho Júnior, juntamente com o Sandro Alex, para chegar nesse dia aqui na bosta tão importante. E me sinto honrado de poder estar representando todos os prefeitos do litoral. E a expectativa é que dê tudo certo, obras e preço justo para os moradores do litoral. É uma emergência. Nós ficamos sem o pedágio. Isso representa que, apesar de não ter que pagar, também não havia a devida reparação das estradas. E o resultado a gente vê todos os dias. Além de outros problemas, o mau estado da rodovia e sem a fiscalização, sem o trabalho do pedágio, acabou provocando muitos acidentes. Agora tem essa previsão, 30 anos para o pedágio. Esperemos, então, que dessa vez seja um trabalho melhor, porque quebrar contrato de pedágio é algo praticamente impossível. Os governos anteriores tentaram e não conseguiu, só quando entrou o governo federal. Então, um contrato como esse é uma marra. E por isso a gente tem que esperar realmente que haja resposta aos problemas que estão aí. Todas as faixas no sentido Curitiba da BR-376, na região de Guaratuba, descendo para Santa Catarina, foram liberadas hoje. Depois de 10 meses, o fluxo foi totalmente liberado nesta sexta-feira. O trecho passou por reparos depois dos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas no mês de novembro. E agora, a Arteres Litoral Sul Concessionária, que administra a rodovia e o pedágio, trabalha para liberar parte do quilômetro 669 no sentido Santa Catarina. Está outro problema, está com uma empresa que cuida por lá, mas cada chuva que acontece é um susto, vários sustos graves nós enfrentamos nesse trecho, que é vital para o sul do Brasil. Clientes da Copel estão sendo vítimas de um golpe. Criminosos se passam por funcionários da empresa e fazem falsas cobranças. Os criminosos entram em contato com clientes da Copel de diversos municípios do Paraná por telefone. Eles alegam a existência de débitos, exigem a troca de medidores e também ameaçam de suspender o fornecimento de energia. As vítimas, eles fornecem um número de telefone e orientam a pessoa a ligar para mais informações. Nesta segunda ligação, é repassado o falso valor para pagamento. As denúncias mais recentes foram em Londrina, Marialva, Maringá, Sarandi e São José dos Pinhais. Para se certificar da existência de um débito real, os clientes podem utilizar os nossos canais oficiais de relacionamento. O API, o site, o 0800 e a própria conta de luz, seja ela em papel ou e-mail, para analisar o seu histórico de pagamentos e a eventual existência de algum débito. Na dúvida, ligue para a gente confirmar se aquilo que está sendo solicitado vem mesmo da Copel. O nosso telefone é o 0800 51 00 116, que se constatar que o contato recebido é falso, por favor, entre em contato com a gente ou diretamente com a polícia. O motorista que matou outro num acidente de trânsito no bairro Rebouças, em Curitiba, teve a prisão preventiva decretada. A batida foi registrada por uma câmara de segurança. Caio Vinícius Chaves da Costa dirigia o carro que bateu num outro, em um cruzamento no bairro Rebouças, no dia 23 deste mês. A vítima, Edberto José Massuga, de 47 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista que causou a batida estava com a carteira de motorista suspensa e tem passagens na polícia por tráfico de drogas. Ele é considerado foragido. É um dos piores acidentes que a gente viu recentemente, em região central de Curitiba, altíssima velocidade, a pessoa está ali fazendo tudo certo, de repente é atingido por uma pessoa, parece um avião, velocidade que o cidadão passa. Por isso que está escondido agora, com medo de reaparecer e das consequências. A alimentação inadequada ao sedentarismo e o estresse são fatores que podem ser decisivos para as doenças cardíacas. Segundo o Ministério da Saúde, os problemas do coração são os responsáveis por 30% das mortes no Brasil. Atualmente, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular no Brasil e os médicos estão categóricos em afirmar. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas com detecção precoce, prevenção e controle dos fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. O brasileiro vem realmente pouco ao médico e quando vem ainda tem um número bastante alto de pessoas que não se tratam adequadamente. Então, o tratamento de doenças que são muitas vezes silenciosas, como hipertensão, diabetes, são fundamentais para prevenir infarto, AVC e desfechos ruins. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças do coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia, ligado ao Ministério da Saúde, e levam em conta todas as doenças que afetam o órgão ou seus vasos sanguíneos. Já para esse médico, infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca também prevalecem, sendo responsáveis por aproximadamente 18 milhões de mortes no último levantamento, ou 32% do total das mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença cardiovascular, ela está à frente de câncer como principal causa de mortalidade, e à frente também de causas externas, à frente de doenças infecciosas. Então, realmente é a condição mais predominante no mundo moderno. Isso tem a ver com nossos hábitos modernos. Alimentação inadequada, sedentarismo, estresse excessivo, Então, todos esses fatores contribuem para esses números permanecerem altos, infelizmente. Para garantir tratamentos mais eficazes, especialistas reforçam a importância de iniciar a prevenção quanto antes. Diversos problemas cardiovasculares podem ser identificados em estágios iniciais, por exemplo, como eletrocardiogramas, testes de estresse durante exercícios, radiografias e até exames de sangue. O melhor cenário é não ter doença e ter hábitos saudáveis para que os problemas não aconteçam, como obesidade, diabetes, hipertensão. Uma vez que eu tenha isso, o ideal é que eu identifique isso de forma precoce e que eu possa tratar isso de forma precoce. Corrigindo os fatores de risco, eu evito ou eu diminuo a chance de ocorrer as complicações. Como o histórico genético tem peso importante no risco cardiovascular, é necessário um cuidado adicional com os fatores de risco e que pacientes saudáveis, mas com o histórico familiar da doença cardíaca, devem iniciar avaliações de check-up mais cedo. Mesmo as pessoas que eu consigo modificar o estilo de vida, se eu tiver um fator familiar na jogada, isso faz com que eu tenha que ser muitas vezes mais agressivo, até na mudança de estilo de vida, exercício físico, uma alimentação saudável. E vamos ver depois do intervalo. Um feirão de empregos reuniu centenas de candidatos na Vila Torres. Bande Cidade, segunda edição. O movimento SOS Combate à Fome promoveu hoje o 13º Feirão do Emprego, desta vez com 150 vagas. As vagas eram para as áreas de operador de caixa, repositor, zelador, balconistas, empacotadores e fiscal de loja. Os interessados precisavam ter acima de 18 anos e disponibilidade de horário. A experiência era um diferencial do Matheus, que está desempregado desde o mês passado. Coloquei aqui sobre as vagas de serviço, que vai estar disponível, os cursos que eu fiz, mecânica, tanaca, unileu, projeto mecânico, essas coisas assim, então, tipo, bem bom. Não dá para parar, tem que estar se aperfeiçoando. É, e continuar estudando. A iniciativa é do movimento SOS Combate à Fome, que reuniu empresas parceiras do movimento, ofertando vagas de emprego e recrutando pessoas. Esse é o 13º mutirão que acontece aqui na Capela. Cerca de 150 pessoas devem ser encaminhadas ao mercado de trabalho. O responsável pelo mutirão é o padre Parron. O Combate à Fome também passa pela promoção do emprego, padre. Então, nós promovemos os feirões de emprego, encurtando o caminho entre o empresário que precisa da mão de obra e o desempregado que precisa do emprego. E o trabalho ganha-se, trabalhando, ganha-se o pão nosso de cada dia. Então, essa é a ideia, né? Ou seja, combater a fome também, arrumando emprego para as pessoas que estão sem emprego, sem trabalho. O encontro foi marcado na própria Capela Nossa Senhora Aparecida na Vila das Torres. As entrevistas de emprego aconteceram ali mesmo e o encaminhamento à contratação era imediato, beneficiando principalmente os moradores da região. Se estiver dentro do perfil, a gente já entrega a lista de documentação, a gente reagenda o exame admissional para começar de início de imediato. O que é bonito é justamente as pessoas saírem com sorriso que foram contratadas. E agora vamos ver o tempo para amanhã. Neste momento, em Curitiba, a temperatura é de 15 graus. Para amanhã, a previsão na capital é de tempo nublado e com chuva. Tempo parcialmente nublado com chuva no litoral, Campos Gerais e sul do Paraná. E vai ter sol só no norte do Paraná. Curitiba, de 17 a 32 graus, nublado com chuva. Litoral, parcialmente nublado com chuva, 19 a 22. Ponta Grossa, de 14 a 23, parcialmente nublado com chuva. No sul também, parcialmente nublado com chuva, 19 a 27. No norte do estado, de 20 a 32, com sol. O prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel, inaugurou hoje a horta urbana no bairro Bom Retiro. A iniciativa de usar o terreno para organizar uma horta comunitária partiu da própria comunidade do bairro. Muitos moradores antigos, que já tinham vivência com a agricultura, buscaram a prefeitura para formalizar o pedido. E em 2017 surgiu a lei de agricultura urbana. E nada mais justo do que um espaço que estava abandonado, a gente começar a fazer um trabalho de agricultura. E é legal, porque além de poder produzir um alimento de altíssima qualidade, a gente consegue preservar o meio ambiente e reestabelecer todo o trabalho com a comunidade. O programa fornece apoio técnico e de segurança para os moradores. Atualmente são cerca de 150 hortas, como esta aqui na cidade, que beneficiam em torno de 40 mil pessoas. Aqui tem a dona Lourdes e a dona Terezinha, que moram no bairro Bom Retiro. O que significa para a senhora trabalhar também aqui na horta? Nossa, é uma beleza, isso é bom para a gente. Com a minha idade de 93 anos, é uma beleza, né? O município dá apoio através de orientação técnica permanente aos produtores, auxílio no preparo dos canteiros e fornecimento de mudas de hortaliças. Aqui tem muito de inovação, tem muito de cidade inteligente, porque a ocupação de espaços públicos que não estavam sendo utilizados, que podiam ser um espaço para violência, uso de drogas, e que a comunidade reunida está utilizando para o plantio e o cultivo e o consumo de alimento com segurança alimentar e nutricional. Todas as hortaliças e legumes das hortas comunitárias são orgânicos, garantindo ainda mais saúde e qualidade de vida para as famílias. Para quem participa e cuida de alguma das hortas de Curitiba, a atividade faz bem para a saúde física e mental. A horta sempre é uma escola, porque começa com o ato milenar de plantar e colher, a partir daí vem a prática da compostagem, né? Normalmente eles produzem um volume maior do que a necessidade individual, incorpora novos produtos na sua dieta alimentar, esses produtos que eles produzem a mais ou é uma troca entre as famílias, ou eles vão ajudar uma entidade social. Então é a comunidade que escolhe de que maneira ela vai trabalhar aquilo que sai da horta. Curitiba é considerada a terceira capital mais procurada para viagens de negócios. Pelo menos três vezes ao ano, Gregory viaja a Curitiba. Ele é de São Paulo, mas está sempre de olho no mercado imobiliário da capital. Nós temos um mercado muito aquecido em Curitiba. São diversas construtoras que nós temos em Curitiba e grandes imobiliárias. Essas imobiliárias, nós fazemos visitas, trocamos figurinhas, né? Conhecemos ali o mercado local e a gente volta para casa para tentar aplicar isso. Neste hotel, as viagens corporativas representam cera de 75% do fluxo total de hóspedes. De janeiro até agora, o espaço realizou quase 180 eventos. Curitiba é um destino muito forte para eventos, congressos, médicos e outros congressos. Isso é um destino por malha aérea, é um destino por ser uma cidade modelo e que as organizações prezam por fazer eventos em Curitiba. Tudo que é ligado ao agronegócio é muito forte em realização de eventos. Todos os setores ligados ao agronegócio. Os números já superam os de pré-pandemia. Uma pesquisa da Fê Comércio mostrou que no ano passado, o turismo comercial teve um aumento de 90% no Brasil e movimentou mais de 85 bilhões de reais. Nós superamos o ano de 2019, que é a nossa referência pré-pandemia, né? Nós já estamos, já temos superado esse ano e temos uma ótima expectativa, nós somos muito otimistas em relação ao 2024. Segundo o Ministério de Turismo, Curitiba é o terceiro principal destino brasileiro para a realização de reuniões e eventos corporativos. E muitas das pessoas que visitam a cidade aproveitam para ficar alguns dias a mais e conhecer também os pontos turísticos daqui. É uma cidade muito linda, muito agradável. Curitibano está de parabéns. E o pessoal fala que Curitibano é frio, mas não é não. Você começa a conversar e a galera vai. São bacanas. E vamos ver, depois do intervalo, os preparativos para o Atletiba de domingo. Bande Cidade, segunda edição. E agora o futebol. Domingo tem clássico Atletiba no estádio Couto Pereira. A partida começa às quatro da tarde. Domingo é dia de clássico no Couto Pereira. Às quatro da tarde, Curitiba e Atlético se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão. E mais uma vez será o confronto dos opostos. O Atlético está na parte de cima da tabela, sexto colocado com 40 pontos. Vem de vitória diante do Internacional na Liga Arena. Teve toda a semana para pensar no rival. Não vai contar com Pablo, Vitor Bueno e Vitor Roque. São dez jogos de invencibilidade na temporada. Cara, eu particularmente adoro jogar clássico. É um jogo extremamente diferente. A semana, a preparação, a atmosfera que se cria em torno da semana que antecede o clássico é extremamente boa. Como você falou, o atleta profissional adora jogos assim. E eu acho que a discrepância entre os adversários não se dão nesse momento. Já o Curitiba vem de derrota. Perdeu para o São Paulo na quarta-feira. São oito derrotas seguidas no campeonato. Não terá a presença de Robson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Lanterna da competição com 14 pontos. Pior cenário é impossível. Porém, o atletiba é um jogo à parte. Se a situação na tabela é quase irreversível, vencer o rival é importante. Não importa a fase de ambos os times, não importa. Ali é 0x0, é equilibrado, é 50% para cada lado. Como você falou, é um campeonato à parte, um jogo totalmente diferente dos outros. E a gente espera que no domingo a gente possa lá fazer um grande jogo diante da nossa torcedora e tentar a vitória diante da boa equipe do Atlético. No primeiro turno do brasileiro na Liga Arena foi um jogaço. O furacão venceu por 3 a 2, com uma virada nos últimos minutos. Domingo, um novo capítulo será escrito nesse clássico quase centenário, que é capaz de parar uma cidade inteira. Por este jogo, hoje já teve uma reunião para definir o esquema de segurança do Clássico e o estádio Couto Pereira não vai ter restrição de público. A capacidade máxima aqui do Couto Pereira só foi liberada depois da reunião desta sexta-feira com dirigentes dos clubes, das torcidas organizadas e também das forças de segurança. A única parte do estádio que vai estar fechada é o primeiro anel do setor visitante, que já estaria sem a presença do público de toda forma. Sendo assim, o Curitiba liberou apenas 1.600 ingressos para a torcida do Atlético. Na reunião de hoje, a Polícia Militar do Paraná também manteve o voto de confiança em relação às torcidas. O órgão definiu, na última terça-feira, as medidas de segurança para o Clássico, entre elas o reforço no policiamento nos terminais de ônibus da cidade e o isolamento de torcedores durante o trajeto. Está todo mundo atento, a Prefeitura sem dúvida nenhuma, com todas as suas equipes apostas de inteligência, a Guarda Municipal, integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, as nossas equipes da CETRAN, do Urbanismo, todo mundo em conjunto para que seja um dia de festa. Então é importante a conscientização para que tenha um Clássico com tranquilidade, independente do resultado, seja quem ganhar ou perder. Após a reunião, o Curitiba também retomou normalmente o check-in de sócios e as vendas de ingressos. Apesar de viver uma das piores sequências de sua história, o Curitiba deve contar com casa cheia para enfrentar o Atlético. Como você viu, houve o esquema já planejado pelo policiamento, pela segurança e é importante então, quem vai ao jogo, saber que não é dia de fazer confusão pela cidade, porque a vigilância está lá. Amanhã, depois do futebol, tem o Bande Cidade Especial de sábado, com as principais notícias da semana. E no domingo, às oito da manhã, tem o Bande Entrevista. E neste domingo, a nossa convidada é a gerente de marketing da empresa Britânia, Emanuele Henck. Hoje, para nós, é uma oportunidade muito grande falar sobre a Britânia, porque ela começou lá atrás com ventiladores e veio se desenvolvendo. E hoje nós temos um portfólio muito grande para oferecer dentro da Britânia, com a linha de produtos focadas na linha branca, marrom, portáteis, cuidados pessoais, ferramentas. Então, é uma solução completa para o nosso consumidor final. É uma empresa paranaense, como você viu, 67 anos, se espalhou pelo mercado brasileiro, tem outras fábricas, além da fábrica aqui de Curitiba. E outro ponto também interessante a respeito disso é a presença da mulher no mercado de trabalho. A própria entrevistada tem um histórico interessante, passou por grandes empresas, por multinacionais, fez carreira nessa área e conta também esse percurso. Vem aí o Jornal da Band, amanhã tem edição especial. E voltamos ao vivo na segunda-feira. Até lá.